A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, deixe o seu like, que Deus vai estar te abençoando. Juntos nós fazemos a obra de Deus e Deus vai abençoando muitas vidas, milhares de vidas espalhadas por esse Brasil e o mundo. Que Deus te abençoe. Hoje você vai ficar com um lindo testemunho de bênção, que Deus vai falar no seu coração. Um testemunho de vida, vida vivida mesmo na presença do Senhor. Um testemunho edificante, marcante na vida do nosso irmão presbítero Ageu, um homem de Deus, hoje um homem de Deus. Mas ele vai estar contando aí a história da vida dele, junto com a sua esposa. É um testemunho de arrancar lágrimas, é um testemunho muito forte, onde você vai aprender muitas lições da palavra de Deus. Eu só tenho certeza que Deus vai falar contigo muito forte, aí através desse lindo testemunho de bênção. Eu me chamo Previto Juscelino Schwab, que Deus te abençoe. Fique agora com esse lindo e maravilhoso testemunho de bênção. O inimigo literalmente, ele falava na minha mente, falava no meu ouvido, falava, ó, chega na sua casa, dá um cabo na vida da sua esposa. Mata ela. Mata ela. Mata a esposa, mata o seu filho. E aí você resolve o seu problema. Mas para você saber que é Deus, aleluia, que é na sua vida. Ageu, você está no quilômetro 45 da castelo. Eu estava lá. Você está aí. E hoje eu marquei para falar com você. Aleluia. Até o dia de hoje, eu dei corda para você. Eu deixei você ir. Mas a partir de hoje, eu começo a puxar você. Paz do Senhor, Presbita Geu. Paz do Senhor, Pastor Jefferson. Paz do Senhor a todos os irmãos da mídia. Estamos aqui para, junto, glorificar o nome do Senhor. Nesse testemunho que o Senhor fez em nossa vida. Está aí, queridos irmãos. Agora também, do lado dele, a querida irmã Patrícia. Paz do Senhor Jesus, irmã Patrícia. A paz do Senhor, Pastor Jefferson. E a todos das mídias. Presbita Geu. O irmão é natural de onde? Onde o irmão? Qual o estado que o irmão nasceu? E aonde o irmão foi criado? Sou natural do estado de São Paulo mesmo, Pastor Jefferson. Nasci ali na cidade de São Miguel Arcanjo. Onde eu residia ali por 42 anos ali. Desde o meu nascimento. Crescemos ali. Vivemos ali até então a nossa vinda para cá. Presbita Geu. Como que foi a sua vida, a sua infância? Você já nasceu pai e servia a Deus? Ou você chegou a conhecer o Senhor depois? Como é que foi a sua infância? Uma infância de um menino na igreja? Uma infância de um menino sem Cristo? Conta para nós aí como é que foi a sua infância em São Miguel Arcanjo. Para quem não sabe, que é uma cidade ali... Fica próximo de quê? De Sorocaba? Próximo ali de Sorocaba, né? É uma cidade do interior de São Paulo. Uma cidade muito rica em agricultura, né? É ali a forma que a população vive ali. Agricultura na região ali. Agricultura familiar. E como é que foi o nascimento do Senhor? Como é quem era seu pai? Quem era sua mãe? E eles deram um suporte. Como foi a sua infância? Então, pastor, eu nasci no berço cristão, né? Graças a Deus. Meu pai era pastor de igreja. Já não está mais entre nós. Minha mãe ainda continua, graças a Deus, com vida, com saúde. Serva do Senhor. E desde então, do nosso nascimento, sempre na igreja, servindo a Deus com a minha família, né? Até aproximadamente aí meus 13 anos, 14 anos. Quando, aos 13 anos, tomei a minha decisão de ali descer nas águas, bater mais. E, então, dei uma continuidade até os meus 14 anos e pouco. E, de repente, então, eu saí dos caminhos do Senhor. E aí, enganjei-se para o mundo, aonde sofremos muito, né? Eu sofri muito. E as consequências chegou. Prêmio Tagel, isso vale a gente frisar nisso. O testemunho não é só na hora de levantar. A queda também, ela serve para alertar muitas pessoas que estão precisando de um alerta de Deus. O que te levou, assim, o que você percebeu, o que foi um fator que te levou a abandonar a igreja aos 14 anos, logo após o batismo? Então, pastor, a adolescência, né? É uma situação difícil quando, se chegamos na fase da adolescência, o mundo oferece muitas coisas. E se não for Deus, né? Para nos ajudar. E alguém para abraçar também. E aí chega o momento em que caímos, né? Foi um momento de fraqueza. Muitas ofertas que o mundo oferecia. E devido, então, não ter muito conhecimento, sabedoria, até mesmo estrutura espiritual, ainda que eu tinha um pai pastor, mas família bastante grande. Somos 11 irmãos. E aí, a da atenção a todos, eu acho que pesava um pouco. vivíamos numa região que tinha uma dificuldade financeira, né? Ou seja, o meu pai tinha que ocupar-se no trabalho, mas também para trazer o sustento para a casa. Então, vejo que tudo, assim, levou a uma situação e que, de repente, um descuido, alguma coisa, assim, eu obtinha, então, para sair da presença de Deus e se engajar pelas coisas do mundo afora. E aí, o preço, né? Um preço caro a gente pagou nessa situação aí. Pô, Luiz Bittageu, o senhor, com os 13, 14 anos, quando você parou, foi assim, você já estava trabalhando fora, começou a trabalhar fora, vindo de uma família com 11 pessoas, para o pai cuidar. Não é brincadeira. Então, isso requer que o jovem, o adolescente, vá para o mercado de trabalho muito rápido. E aí, lá, conhece pessoas, amizades. Como foi essa vida sua lá no mundo? Você se enveredou de vez para os prazeres dessa vida? Então, pastor, a gente começou a trabalhar muito cedo. Eu lembro que comecei a trabalhar já bastante cedo. Com meus sete anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Com meus 13, eu já tinha minha carteira assinada, devido, então, às dificuldades que a família enfrentava. Estudei pouco também, né? Não que eu não tive a oportunidade, é mais para atender as necessidades da família, até que depois, passado algum tempo, passado algum tempo, o meu pai diz assim, se você quiser voltar, dar continuidade ao estudo, você continua. Mas como eu já tinha começado cedo a trabalhar, ajudar a família, e já com a carteira assinada, então, o lado financeiro me chamou a atenção. Porque daí eu já estava sendo uma pessoa que tinha minhas condições de tocar a minha vida. Se manter. Se manter. E aí, é a hora que entra minhas condições financeiras, embora que eu dividia com o meu pai aquilo que eu ganhava, ajudava a família, com metade do que eu ganhava. Mas daí eu tinha condições de comprar uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí, né? E poder sair também. Poder sair, querer aproveitar as noites, né? As noitadas, as baladas, os bailinhos que tinha na região. Com o meu próprio dinheiro, eu conseguia ir um pouco mais além, porque eu tinha condições, então, financeiras, para fazer isso. Veja que o dinheiro, a Bíblia diz que ele é a raiz de todo o mal, amor ao dinheiro, né? O dinheiro ele proporciona isso. Porque um filho que está debaixo da ordenança do pai, que ele não tem um trabalho ainda, como hoje trabalha um pouquinho mais velho, que antigamente, tem como pai segurar mais esse filho. Mas um filho que tem condições financeiras, e ele ajudando o pai ainda, que é uma atitude bonita, nobre, né? Dividindo o sustento com o pai, mas tendo agora condições para se manter, é claro que o mundo vai abraçar ele de braços abertos. E agora, conta para nós como foi, então, esse enveredar. Foi até que nível que o senhor foi? Como foi a sua juventude? A sua infância e juventude? Até que ponto o senhor se lamiou nessa lama do pecado? Para ele, pode falar aí para nós, para nós entender de onde, até onde o senhor desceu nesse lugar mais imundo e mais sujo dessa vida. Então, pastor, daí chega assim, a fase da adolescência, já também com dinheiro no bolso, com dinheiro no bolso, aí bate-se então, um desejo de adolescente, de querer namorar, ter uma namorada e tudo mais. E aí, a gente olhando para essa situação, eu optia, então, para sair da igreja. Eu achava que na igreja seria difícil para mim ter o meu lar, a minha casa, ou até mesmo a minha esposa. Eu olhava, assim, com uma certa dificuldade para conquistar isso, na minha decadência como jovem. Então, eu optei num momento de fraqueza, saí dos caminhos do senhor e aí fui para o mundo. E ali comecei a conhecer o cigarro, as bebidas, nas noites, nos bailes, afora. E foi então, que foi até uma festa cálter, eu conheci minha esposa, minha esposa, a irmã Patrícia, e aí a gente atuou-se um namoro e fomos prosseguindo como namoro, firme, porque tanto o meu pensamento como o pensamento dela era constituir uma família. Embora a gente estava no mundo, eu estava no mundo, filho de pastor, agora desviado da igreja, fora da presença do senhor, minha esposa católica, né? E então, nós começou o namoro e a vida foi prosseguindo durante esse tempo de namoro até chegar o momento em que a gente se uniu de uma vez por todas para a gente viver junto. Irmã Patrícia, a irmã então é filha de pais católicos, a irmã nasceu onde, irmã Patrícia? Sou natural de Tapetininga. Ali pertinho, né? Uhum. Então a irmã conheceu o Previto Ajeu numa festa cálter? Isso. A irmã nunca tinha sido cristã? Nunca tinha sido crente? Não. O irmão Ajeu, então, a irmã conheceu nessa festa, mas o objetivo do irmão era constituir uma família. Exato, pastor. A gente tinha, como eu comecei a trabalhar cedo, então a mente amadureceu, a gente começou a adquirir experiência e agora com pouco estudo também, né? Porque, não que eu não tive oportunidade, caso foi de necessidade mesmo, a oportunidade veio mais tarde, mas optei para continuar trabalhando ali na lavoura, né? Na região agrícola e aí conheci minha esposa e a gente prosseguiu, né? O namoro por uns três longos anos ali até que a gente conseguiu, né? Se ajeitar, ter a própria casa própria. Comecei a fazer a minha casa, pastor, com 15 anos de idade. Meu Deus, então com quantos anos monge, o senhor foi morar com a irmã Patrícia? Porque vocês não casaram de uma vez, né? A gente se amigou, né, pastor? Chamado lá na região, amigasse. Amasiado. Amasiado. Com quantos anos isso? Isso foi com 19 anos. E com 15 anos você estava fazendo a sua casa já? Com 15 anos já estava fazendo a minha casa, meu pai pedreiro na época, né? Eu ganhava todo o meu salário, entregava na mão dele e ele começou a fazer a minha casa. Com 19 anos, com 19 anos eu tinha a minha casa pronta, mobiliada, não estavam todas as coisas lá, mas estava lá. A gente tinha uma mente mais madura, a minha esposa também tinha o mesmo pensamento, ela tinha todos os enxoval que uma moça podia ter, ou seja, parte de um enxoval, parte de alguma coisa que ia precisar na casa, ela tinha tudo. Eu tinha um móveis, tinha a casa e aí a gente, por que casar, né? Vamos amigar-se. Conversei com a mãe dela, com o pai dela e aí a gente se ajuntou lá, se amigou e aí tocamos a nossa vida. E aí, como é que foi então, Mogeu, esse retorno seu? Teve, quando vocês moravam junto, teve desavenças? Teve depois assim, ou foi tudo aquela vida de paz? Porque quando a gente passasse para parar por aqui, alguém pensa que a pessoa está morando junto, que é uma alegria só, que não tem luta? Mas eu garanto que teve lutas na caminhada, não é, Pedro Agil? Olha, pastor, daí começou os problemas, não é? Começou os problemas porque quando é um namoro, o namoro é uma paixão que arde, deixa a pessoa, às vezes, cego, não é? e aí a gente começa a conviver e verdadeiramente ver os defeitos que há um no outro, as brigas começaram a acontecer, quanto mais, né, eu afastado do caminho do Senhor, desviado do Evangelho, minha esposa não conhecia, né, era católica, e aí, quando a gente também se amigou, vale a pena salientar aqui, que ela estava grávida já do primeiro filho meu, do mais velho, o Creito, ela estava grávida com cinco meses de gravidez, e aí, ela grávida, o menino nasceu, e aí começou as dificuldades, porque até então a gente tinha um salário, e o salário não conseguia, assim, sustentar praticamente todos nós três, porque até porque o meu filho, o mais velho, o Creito, já agora nascido, ele não tinha condições, assim, não pegou, assim, no peito, né, ele começou a mamar através da mamadeira, um leite especial, e aí as coisas apertou, e o dinheiro não conseguia trazer a solução, então começam a acontecer as discussões, os problemas, e a pessoa longe da presença de Deus como eu estava, então você começa sabe, o inimigo começa a colocar alguma coisa para que você possa preencher aquele momento de tristeza, de angústia, trazendo os vícios, aí já estava ruim, porque a condição já não estava boa financeira, aí entrou o cigarro, entrou a bebida, e aí o desespero começa a tomar conta de verdadeiramente um pai, que quer, uma condições para trazer o sustento para a família, mas de repente sem nenhum, né, nenhum norte na vida, sem nenhum objetivo, uma solução apontada. Eu imagino, porque aí o irmão começou a trabalhar cedo, o dinheiro sobrava, porque não tinha despesa, praticamente ajudava a família em cada metade e se vivia, quando ele arrumou esse compromisso, agora o dinheiro ficou curto, o inimigo então traz os vícios, a bebida, e aí um abismo chama outro abismo, dessa bebida, desses vícios, foi aprofundando cada vez mais. Foi, cada vez mais, pastor, daí as brigas já era frequente e aí eu optei para até então conseguir mudar a letra da minha carta e aí saí da região agrícola, né, da onde eu vivia ali e fui buscar o recurso de outra forma, ou seja, aí consegui um emprego. Agora vale salientar como é que foi esse emprego, porque não foi fácil, né, ele com pouco estudo para trocar essa letra dessa carteira e conseguir um emprego. Conta para os irmãos aí esse detalhe como é que foi para nós, porque eu ouvi uma vez e ficou, foi muito bonito a forma que o irmão trocou a letra e a forma que o irmão conseguiu se empregar naquela grande empresa. Eu queria ouvir do irmão esse relato. Maravilha, pastor. Foi uma guerra, na verdade, foi uma guerra, né, sem muitas condições e se ajeitando, se apertando ali, aqui, saí do meu primeiro trabalho e fui fazer os bicos, né, trabalhava fazendo os bicos e na época na nossa região tinha muita arrancança de feijão que fala lá. Não, hoje é com máquina agrícola, mas antes era todo na mão. Aí eu e minha esposa, nós ia, né, e deixava o meu filho com alguém atendendo, a gente ia arrancar aquele feijão, aquelas tarefas de feijão, e ela voltava embora, eu ficava carregando aquele saco de feijão, né, hoje é toda granel, mas antes era todo ensacado, eu ficava ali, eu ganhava tanto o meu ordenado pela arrancança do feijão, das tarefas de feijão que a gente arrancava, mas também aquele dia eu ganhava também ajudando a carregar aqueles feijão, foi onde eu consegui levantar um dinheiro, né, e trocar a letra da minha carta, com muita dificuldade, porque o grau de escolaridade é muito baixo, né, terceira série do primário, foi uma guerra, uma luta, mas ainda, assim, em tantas dificuldades, né, desviado, consciente, que a minha situação era terrível, mas eu, eu acreditava, né, como um filho de um pastor, que nasceu num berço evangélico, que Deus poderia fazer alguma coisa para nós. Como é que foi lá para sair daquele moço da agricultura, e agora ele tinha o sonho de trabalhar com um caminhão, com uma carreta, e tinha uma empresa muito boa, o salário era bom, mas parecia impossível. Como é que foi aí para você entrar nessa empresa? Então, pastor, daí a gente consegui, né, tirar, mudar a minha letra da minha carta, meu irmão já trabalhava numa empresa muito boa, numa multinacional, e ele tentou me colocar lá por várias vezes, meu irmão mais velho, e eu viajava com ele, pastor, eu trabalhava, levantava de manhã, eu ia trabalhar, tarde eu pegava um ônibus, ia até na próxima cidade, onde o meu irmão passava o caminhão e a gente, eu ia praticar com ele durante a noite, aí eu voltava de noite, eu ia trabalhar durante o dia, ou seja, naquele momento eu praticamente não descansava, né, lembrando... Você dirigia à noite com ele para praticar? Praticar. Durante o dia trabalhava e à noite aproveitava para praticar no caminhão? Praticar no caminhão, até porque, para me ajudar, né, ter um conhecimento, porque eu vinha de uma região agrícola onde a minha profissão na carteira é abraçar o rural, né, ou seja, hoje é ajudante geral, então não tinha nada a ver com caminhão, e muito mais ter experiência que eu não tinha. E aí, como é que foi, Mogi? Conta para nós aí, dentro da nossa empresa. Aí, pastor, a gente foi até que então, com muita insistência, marcou-se uma entrevista e eu fui fazer a entrevista, eu lembro como se fosse hoje, eu fui fazer a entrevista e chegou na entrevista numa quinta-feira, à tarde, e aí quando o pessoal lá do RH, o senhor lá que ia fazer a entrevista, né, ele olhou na minha carteira, ele viu que era registrado o braçal rural, ele falou assim, ó, só volta aqui quando você tiver dois anos de experiência de caminhão, porque seu registro para nós não tem valor algum, né, mas eu não desanimei, pastor, eu não desanimei, nós estávamos ali em 15 pessoas, ele só aprovou uma pessoa que tinha experiência, o resto ele dispensou, eu voltei-se embora, noticiei a minha esposa, contei ao meu pai e à minha mãe, né, na época, eles falaram, olha, você está com pouco dinheiro, você vai gastar tudo andando, fazendo essas viagens, se já falou para você, né, o certo é você arriscar por aqui mesmo, mas eu, eu não sei, pastor, eu tinha algo na minha vida que eu precisava fazer alguma coisa, aí eu falei para minha esposa, não, eu vou voltar amanhã, ele vai fazer entrevista ao rapaz lá que ele marcou com ele, e quem sabe eu tenho a oportunidade de falar com ele, e foi então que na sexta-feira eu voltei, voltei lá na cidade, né, peguei o ônibus, cheguei lá pela manhã, e aí ele me viu e ele falou comigo, perguntou o que eu viria ali, né, o que eu vinha fazer ali, sendo que não estava marcado nada comigo, e aí foi então que, que ainda, longe da presença de Deus, Deus me deu sabedoria para falar com ele, e eu falei com ele, olha, eu vim aqui porque sou um pai de família, assim como o senhor saiu lá de Santa Catarina, e veio aqui para fazer teste, para fazer entrevista com pessoas que são pai de família, e quero trabalhar na empresa, eu também sou um deles, né, da mesma maneira que o senhor tem lá sua filha, seus filhos, que muitas vezes tão pequeno, não sabe, são inocentes ainda, não sabe como chega o mantimento, o leite, o pão, assim também eu tenho a minha família aqui, filho pequeno que não sabe que o leite que chega na mesa dele depende do pai, e da mãe, e assim por diante. E aí, irmão Agil, ele ouviu isso, e porque se Deus não tocar no coração desses homens, ele ouve isso, para eles é a mesma coisa de nada, o que aconteceu após isso? Então, pastor, aí falando com ele, né, falando lá com ele, ele, Deus comoveu, eu vejo que é Deus que comoveu o coração dele, porque até... Sem sombra de dúvida. Porque até porque, pastor, e quando eu saí de casa, eu lembro como também fosse hoje, eu saí de casa, eu levantei pela manhã, eu perdi um pouco de sono na madrugada, e eu lembro como se fosse hoje, eu dobrei o meu joelho na cama, ainda desviado, né, eu lembrava dos ensinos que o meu pai ensinava, sabe? e eu fiz ali um voto com Deus, e eu falei, ó senhor, se o senhor me abrisse a porta, ainda que eu esteja com a minha vida tudo arruinada, mas eu quero ser desimista um dia na casa do senhor, e eu criei, pastor, que Deus, ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu, irmão Agil, Deus agrada de alguém que faz um propósito de ser desimista, não tinha chance de você entrar numa multinacional, sem estudo, sem experiência, e agora já tinha sido reprovado, mas aí você mesmo afastado, o que que vale o ensinamento, né, pastor Gabriel, dos pais, ensinar o filho a orar, ele orou ao senhor e foi pra lá, e fez esse voto então, Mão Agil? Fiz esse voto com Deus, e aí o senhor, eu creio que o senhor me atendeu, porque diante de tantos problemas que a gente vinha enfrentando, tanta dificuldade, né, e preparação também para o trabalho, a gente não tinha algum, mas naquela conversa ali, ele, ele amoleceu o coração, aquele senhor, ele se compadeceu de mim, ele falou assim, olha, eu, eu não tenho como fazer nada para você, porque essas suas palavras mexeram comigo, meu Deus, mexeram comigo essas suas palavras, e então eu vou te dar uma oportunidade, e ele me deu aquela oportunidade, foi feito o teste, e aí esse teste, Mão Agil? Continua pra nós aí? E aí fizemos o teste, fizemos o teste, graças a Deus, era caminhão truco ou era carreta? Era já caminhão carreta, né, já não era truque, lembrando que eu não tinha experiência nem de truque, nem de nada, meu Deus, não tinha experiência nem com caminhão truque? Nem de nada, né, não tinha nem de truque, nem um tratorista, um maquinista, né, naquela época, eu não tinha, minha carteira era abraçar o rural mesmo, e aí foi feito o teste, a gente saiu, fez o percurso, graças a Deus, correu tudo bem o percurso, ali que a gente fez, e voltando, voltando ali do nosso percurso ali percorrido, ele deu ali o aval dele, dizendo, olha, não tem como fazer, eu vou ligar lá na central, e eu vou me responsabilizar por você, porque você é um jovem ainda, na época eu tinha meus 22, 23 anos, né, você é um jovem ainda, e você tem tudo para deslanchar nessa profissão aí. E aí, Mojo, como é que foi voltar para casa com o uniforme da empresa? Aí, pastor, a alegria foi que, meu Deus do céu, eu me contia ali diante dele, eu não achava que ele seria tão depressa assim, eu já saí daquele dia, né, com uma bolsa de viagem que a empresa fornecia, com dois, duas mudas, né, duas mudas de uniforme, dois pares de uniforme ali, calça, camisa, camiseta, botina, né, o ZPI que a empresa também exigia, né, no momento de carregamento, eu saí dali com o meu crachá também, né, com o crachá da empresa, e quando eu cheguei em casa, eu lembro que nós não tinha ainda telefone para se comunicar com a minha esposa, havia orelhão naquela época, né, tudo cartãozinho, e aí a surpresa foi na hora mesmo de chegar na minha casa, e eles ficaram se assustados de ver como pode Deus trabalhar, valeu a pena, pastor, fazer aquela pequena oração, acho que não durou um minuto, mas foi de coração mesmo aberto diante de Deus. Eu não teria uma palavra para essas pessoas que às vezes, ah, vou parar de ser desimista porque não vale a pena, o que o irmão diria para essas pessoas? Olha, pastor, eu ouvindo sempre meu pai pregar, né, a respeito, de propósito, meu pai sempre dizia que a oração fala, né, ela leva a nossa necessidade diante de Deus, mas também um voto, um propósito, ela fala diante de Deus, desde que há um coração, um coração aberto, né, um coração aquebrantado por Deus. Então, eu vejo assim, pastor, talvez alguém que está nos ouvindo, né, esse momento da proclamação, você está numa situação parecida como minha, até mesmo pior, pior, talvez você se sinta, assim, o mais indigno de todas as pessoas, como eu me sentia, né, pelo seu conhecimento que você tem, a respeito, né, de quem você é diante de Deus, eu tinha esse conhecimento, mas eu creio, pastor, que mediante a palavra de Deus, a partir do momento que a pessoa se dispõe a fazer um propósito diante de Deus, de ser um ofertante, um colaborador, um mantenedor da obra, Deus é poderoso para honrar, Deus ele honra, porque o senhor, ele trabalha nesse sentido, e eu tinha essa fé verdadeira, que ainda com a minha vida desconcertada, mas um voto diante de Deus, eu sabia que, não somente aquela porta que Deus me abriria, mas também, lá na frente, o senhor também, me faria conhecer o propósito dele, que ele tinha na minha vida. E agora, irmão Agil, o salário foi lá, foi um salário bom, imagine que uma empresa multinacional, um salário bom, com todos os IPIs, que a empresa deu, tudo, mudou a sua vida, e aí você chegou rapidamente ao conhecimento de Jesus, ou a coisa piorou? Conta para nós agora, vamos prosseguir nessa toada. Olha, pastor, eu lembro que, na parte financeira, se aparentemente melhorou, porque quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, eu ganhava, na época, 220 reais, eu lembro como se fosse, hoje está registrado lá na minha carteira de trabalho, 220 reais, e agora eu dei um salto gigantístico, um salto gigante, eu passei a ganhar meus 3 a 3.500 reais, naquela época. Eu imagino na época, irmão Gabriel, de 200 reais, para 3.500 reais, meu Deus do céu, é uma diferença muito grande, não é, perguntar Gil? É algo assim, maravilhoso, pastor, sabe, algo maravilhoso, de pegar essa quantia de dinheiro, né, mas aí que entra a outra questão, né, além de vir esse salário tão abundante ali, mais longe da presença de Deus, não sabendo ali administrar aquela quantia, aí o mundo começou a oferecer mais, e aí eu já vinha de alguns vícios que eu tinha, né, que conheci no mundo, fumava, fumava, já fumava, já bebia, e agora, então, com a condição melhor assim financeira, então, o vício tende, então, ele tem uma alta, né, eu digo assim, eu comecei a se aprofundar mais, então, eu ganhava aquele dinheiro, eu bebi um dia sim, um dia não, né, parece que, o inimigo entrou ali, e começou a me escravizar, eu bebi um dia sim, um dia não, já comecei a fumar, mais de maço, mais de carteira de cigarro por dia, já cheguei a atingir, duas carteiras de cigarro por dia, meu Deus, e aí também, as brigas, houve de aumentar lá em casa, né, ela começou a aumentar, e, de uma forma tão terrível, que, de repente, eu tinha uma situação financeira boa, né, uma condição boa, um salário bom, mas, eu não conseguiria ficar dentro de casa mais, é satanás, velho, que é terrível, né, é uma opressão, que eu sou vim sobre a minha vida, é, um desentendimento tão terrível, meu filho já, já grande, já estava grandinho, né, e aí eu comecei a me aprofundar nas drogas, pessoal. Ah, aí o irmão experimentou essa, essa, essa porcaria, desculpa a expressão aqui, mas é uma, é um inferno, o irmão conheceu as drogas, então? Aí comecei, conheci as drogas, na solidão, e eu olhava assim, poxa, eu tenho, eu tenho aqui o meu salário bom, eu ganho bem, eu posso ter muita coisa, né, que é do desejo da gente ter, mas eu não tinha paz dentro da minha casa, né, eu não tinha alegria, e também a minha esposa também, né, vivi uma vida triste, angústia, discussão, muita contenda, e aí, o casamento começou a ficar, já, abalado, né, o inimigo já começou a colocar na mente, na cabeça, a separação, e até então, eu fui me aprofundando cada vez mais, e, eu me lembro como se fosse hoje, chegou, num mês, eu, quando me dei conta, do meu salário, eu já tinha gastado, mais de mil reais, em droga, somente em droga. E isso, vale lembrar, irmãos, que há muitos anos atrás, mil reais naquele tempo atrás, era dinheiro, não era nesse mil reais de hoje, né, para ele estar agindo? Verdade, pastor, não é esse mil reais, mil reais aí de hoje, não, vale lembrar que a infração lá atrás era bem baixa, tinha um valor muito maior esse real, né? Exato, e o meu ganho, ele era um ganho bastante elevado, privilegiado naquela época, muito, assim, a prensa, é, presenciado, né, para as pessoas que queriam entrar nessa área aí, aí, não bastando somente usar o cigarro, bebendo um dia sim, um dia não, fumando duas cartas de cigarro por dia, né, e, aí entrou a cocaína, aí, não bastando somente isso, o inimigo, ele quis que eu me aprofundasse cada vez mais, e descesse mais e mais no abismo, aonde eu comecei a experimentar, daí o crack, é, uma droga, que ela é mescrada entre o crack e a maconha, chamado, o mescrato, né, lá na, na biqueira, ele chama-se, ó, experimentou esse mescrato aqui, que, esse daqui vai, vai te ajudar, mas na verdade, aí que começou, ou piorar, eu comecei a ter alucinações, né, comecei a ver coisas, e eu percebi, né, na minha fraqueza, que os irmãos sempre falavam na igreja, a respeito disso, de ouvir vozes, ouvir vulto, você começou a sofrer alucinações, vendo vozes, e vulto, agora não mais só com a cocaína, mas também com o mesclado, que é uma droga difícil, e como é que foi aí, foi para você, o inferno total? mais uma vez, aqui passando rapidinho, eu creio que o Deus, está te abençoando, através desse lindo testemunho de bênção, mas eu quero te convidar, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, que Deus aí, vai te abençoar muito mais, aí na sua vida, tá bom? Deus abençoe, continua aí, assistindo esse lindo testemunho de bênção, para mim, a minha vida, ela se tornou verdadeiramente um inferno, um inferno, você via vozes, como é que era, irmão, para ele estar junto? eu via, ouvia vozes, o inimigo literalmente, ele falava na minha mente, falava no meu ouvido, falava, chega na sua casa, dá um cabo na vida da sua esposa, mata ela, mata ela, mata a esposa, mata o seu filho, e aí, você resolve o seu problema, e eu lembro, como se fosse hoje, pastor, do nada, surgiu, uma empresa, recrutando, motoristas, mais novo, para levar para o exterior, e uma porta, para o país, você lembra? uma porta gigantesca, eles iam levar para Portugal, isso, para ali, trabalhar ali, na área de transporte, de combustível, ali em Portugal, e eu cheguei até a falar com um do pessoal lá, que estava recrutando essas pessoas, e ele falou para mim, olha, se você quiser acabar com a sua identidade aqui no país, aqui, nós acabamos e construímos uma outra identidade para você, e você vai lá, e você toca a sua vida, aí o diabo começou a falar, o meu filho está vendo, é a oportunidade aí, arranca, tira a vida da sua esposa, tira a vida do seu filho, e aí você continua lá, o diabo é sujo, pastor Gabriel, falando claramente, para ele tirar a vida da esposa, do filho, e depois ir embora para lá, olha que engano do diabo, ele ia para o Portugal da cadeia, mas aí, como é que você entendeu que aquilo era o diabo, para ele, como é que Deus te deu força, para você não fazer isso, porque a pessoa é dominada pelo diabo, pelas drogas, pela alucinação, isso é um inferno, como é que foi que você conseguiu, sair dessa situação deplorável? Aí, pastor, eu vendo essa situação, quantas das vezes eu estava viajando, eu estava ali sobre o efeito das drogas, e eu, sabe, eu via algum vulto na estrada, e eu meti o pé no freio do caminhão, assim, pela madrugada, não via nada, né, caso, se acabar, eu ia acabar causando um acidente, para aqueles que vinham atrás de mim, alguém bater na traseira do caminhão, eu, assim, me assustava com alguma coisa que estava na rua, na estrada, na rodovia, né, algum vulto que estava ali, alguma coisa, eu já estava meio que entrando em êxase, deliriando, porque eu não conseguia já fazer a viagem, sem o uso da droga, meu Deus, sem o uso da droga, e, de repente, lá um momento na minha vida, vinha no meu pensamento, lá no meu subconsciente, lá, que aquilo que estava acontecendo na minha vida, era o próprio inimigo, para me destruir. aquilo que você aprendeu, até os 13 anos, estava lá no fundo, sufocado na sua mente, né? Exato, exato, vinha, querendo ou não, aquilo que meu pai semeou, através da palavra, ele queria ecoar dentro de mim, mas eu não tinha muita força, porque até então, o inimigo estava controlando a minha vida, eu tenho o costume de dizer, pastor, que eu não era uma pessoa endemoniada, de cair, de espumar para a boca, né? De convencionar, mas, literalmente, eu era uma pessoa possesso, possesso pelo diabo, muito ruim de lida, pastor, muito agressivo, se tornei uma pessoa estúpida, vale a pena lembrar, né? Que o mundo lhe faz isso, as drogas levam a pessoa a se tornar uma pessoa estúpida, violenta, violenta com a minha própria esposa, Era violento com ela, irmão? Até com a minha própria esposa, ela pode, até mesmo, falar a respeito disso, as brigas que nós tínhamos, Agressivo? Era agressivo, pastor, era agressivo, não era só verbal, com palavra, mas até mesmo, agressivo aí, no modo físico, até então, que a gente, Ela sofreu, então, agressão física, irmão, você lembra disso, irmã Patrícia? Sim, eu lembro sim, pastor, por várias vezes, mas, enfim, minha sogra sempre ali do meu lado, Por que você não largou ele, O que aconteceu, o que você, quando esse homem te agredia verbalmente, fisicamente, o que fazia você não abandonar esse homem, largar ele de uma vez? Então, por várias vezes, pastor, quando acontecia essas agressões, eu falava, não, vou embora, vou voltar com meus pais, e, às vezes, arrumava tudo, as minhas coisas, para eu ir embora, vim a minha sogra, com o meu sogro, e falava assim, não, Patrícia, permaneça firme, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, que Deus vai mudar essa situação, e foi através deles, pastor, me levando para a igreja, que eu consegui vencer, graças a Deus, por tudo. eu imagino, eu imagino a irmã, não servir a Deus, mas um sogro, uma sogra, uma verdadeira noemi, na sua vida, irmã Patrícia. Sim, eu sempre falo para a minha sogra, que foi através dela, dela com o meu sogro, através das orações, e eles me levaram para a igreja, que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, daí que foi mudando a situação. Você teve um encontro primeiro que ele, irmã? Sim, eu que ele, a minha sogra, que meu sogro foi levando eu para a casa do Senhor, e Deus fez a obra na minha vida, e depois que eu comecei a ir, que Deus foi fazendo a obra na vida dele também. Vale para o Itagel lembrar para os casais que estão em crise agora, pensando em divórcio, separação, às vezes, é dar um passo para Jesus, para o Itagel, que é possível ter uma restauração. Olha, pastor, o senhor falou, quando que eu me vi assim, arruinado, vale a pena pegar esse gancho aí? Eu fiz questão da minha esposa falar um pouco, porque eu só comecei a cair em si, pastor, quando algo começou a notar, eu comecei a notar algo diferente na vida dela. Então, eu vejo assim, pastor, que ainda que eu sendo um filho, nascido num lar cristão, minha esposa, uma pessoa católica, família católica, de repente, Deus começou a trabalhar da seguinte maneira, minha mãe, meu pai, sempre convidando ela para ir para a igreja, ela começou a ir para a igreja. E eu quero dizer para esse casal, para essa família, sabe que, de repente, estão aí, à beira de uma destruição do seu lar, do seu relacionamento, buscar a Deus. Talvez esta mulher, talvez este homem, esse pai de família, não espera o seu marido ir, não espera a sua esposa ir, você precisa fazer alguma coisa. A minha esposa começou a buscar primeiro, através do conselho da minha mãe, do meu pai, eles começam a levar ela para a igreja, e aí, de repente, eu chego em casa de viagem, da minha folga, agora eu tenho dois dias de folga, eu entro para dentro de casa, e quando eu entrava para dentro de casa, eu falava uma coisa, ela dizia outra, e a briga começava. Começava, então, as nossas discussões, eu tinha vontade de sair, eu ia para o bar, ia para as noitadas, e voltar só, de manhãzinha, de madrugada, porque eu não suportava ficar em casa, mas nesse dia, eu notei a diferença. Eu disse para ela alguma coisa, já grosseiro, ela abaixou a cabeça, não me respondeu, e saiu. E eu comecei a notar que a atitude dela começou a mudar. Ou seja, de repente, como eu falava com ela, ela já respondia diferente, e aí foi que eu vi Deus começar a trabalhar nisso aí, pastor. porque aí, então, eu comecei a me sentir que... Culpado. Culpado. Que quem era ruim ali, no meu lado da minha casa, era eu. Porque até então, você achava que era ruim. Exatamente. Enquanto estávamos nós dois, vivendo, né, sobre o domínio do inferno, do inimigo, né, Então, não tinha como a gente, né, continuar. Mas a partir do momento que alguém foi lá, minha mãe, meu pai, convida ela, começa a levar ela para a igreja, eu entendo assim, pastor, foi como se uma luz entrasse e começasse a envolver a vida dela e iluminar a mente dela para não revitar as brigas, as contendas. As confesas. É. E aí, é como a palavra diz, né, que a luz, ela brilha nas trevas. As trevas começam a desipar. Deus começou a fazer a obra na vida dela, eu comecei a ver a diferença e aí comecei a me sentir como uma pessoa muito culpada, como o senhor mesmo lembrou. E assim, Deus foi trabalhando na nossa vida. Vendo essa mudança na vida da minha esposa, eu ainda desviado, agora ela já aceitou Jesus, né, ela pediu para mim assim, olha, eu preciso casar. Vamos casar, porque eu preciso casar para me entrar em comunhão com a igreja. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu não sei como, mas ela foi sozinha no cartório e ela conseguiu marcar sozinha, irmão. Eu vejo Deus trabalhando, mas acho que isso não acontece. Mas ela foi sozinha, ela conseguiu marcar e ela veio contente, alegre, ela tinha aceitado Jesus, ela queria descer as águas do santo batismo. E aí eu falei, tudo bem, nós vamos casar. E aí casemos, né, graças a Deus, para liberar ela nessa parte, Deus já tinha trabalhado na minha cabeça para, sabe, para não impedir ela. E só que a guerra continuava na minha mente, o inimigo, né, lutando, mesmo ela já nos caminhos do Senhor, e eu afastado ainda, para tirar a vida dela. E foi até então que um dia, né, eu muito desorientado, eu fui viajar, e ali perturbado mesmo, atribulado de uma forma terrível, eu saí pela madrugada e fui viajar. E de repente, né, na minha viagem, eu a lembro como se fosse hoje, chegando já próximo de São Paulo, eu estava ali no quilômetro 45 da Castelo, são coisas que marcou a minha vida, e eu desorientado ali, nada estava bom, eu ouvia uma música, eu ouvia outra, nada estava bom, e de repente, na boléia do caminhão, na boléia do caminhão, viajando, viajando na boléia do caminhão, dirigindo ali o caminhão, eu liguei o rádio, liguei o rádio, eu lembro que caiu num programa evangélico, caiu ali numa programação evangélica, e de repente, tocando os louvores e começou o recapamento do asfalto, ande, pare, ande, pare, eu queria mudar de estação, mas de repente andava, eu não tinha como mudar ali, porque eu tinha que estar atento, o diabo querendo tirar de estação, Satanás querendo tirar ali o foco, daquela noite, aquela madrugada ali, a importância de um programa no rádio, o YouTube está aí, o rádio está aí, e são ferramentas para ganhar almas para Jesus, pelo tagelo, verdade pastor, eu tenho esse apreço pela programação de rádio, seja ela de outra maneira, mas eu fui alcançado nesse dia aí, aquele pastor entrou ali, né, ele dizia que ele estava, ele tinha chegado uma vigília, e ele estava cansado, ele falou assim, não, hoje eu não vou fazer a programação de rádio, E você lembra que hora que era, Mojo, mais ou menos que ele estava no ar, era noite? Eu lembro, pastor, que foi por volta de 15, para as duas, duas da manhã, Era madrugada, madrugada, a programação dele começava uma e meia, e ia até as três da manhã, e ele disse, né, que não ia fazer a programação, mas naquela noite, naquela madrugada, o senhor incomodou ele, para ele vir fazer a programação, que durante toda a audiência, mas tinha uma única pessoa, que tinha que ouvir aquela palavra, e ele então teria uma palavra de Deus, para aquela pessoa, e sabendo que eu era essa pessoa, né, quando ele começa a dizer, pastor, que ele veio então, segundo a direção de Deus, para fazer a programação, eu duvidei, eu duvidei, eu falei, não, não é só eu que estou ouvindo, o programa de rádio, mas, muitas pessoas estão ouvindo, e eu duvidei, por algumas vezes, e de repente, né, ele começou a falar ali, mistério com Deus, Deus tomou ele ali, e ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, você duvidou por três vezes aí, mas para você saber, que é Deus, aleluia, que é na sua vida, a Geo, ele falou meu nome, pastor, meu Deus, eu ouvi meu nome, você está no quilômetro 45 da castelo, eu estava lá, no ano de par, eu estava lá, você está aí, e hoje eu marquei para falar com você, aleluia, até o dia de hoje, você, eu dei corda para você, eu deixei você ir, mas a partir de hoje, eu começo a puxar você, eu começo a puxar você, com cordas de amor, eu trago você de volta, e aí de você, se você não vier, e eu então, eu, eu me desmanchei, pastor, meu Deus, eu era uma pessoa muito dura, muito dura, eu não chorava para nada, para nada, sabe, é seco, muito seco, naquele dia, eu me desmanchei ali, desbrucei no volante do caminhão, e Deus começou a usar este homem, falando comigo, contando a minha vida, dizendo o quanto o diabo lutou, para tirar a minha própria vida, a vida da minha esposa, a vida do meu filho, e Deus começou então, revelar ali, o que estava, o plano de Satanás, para destruir a minha casa, o meu lar, e nesse momento, Deus, ele faz promessa, ele começa a dizer, diretamente ao meu coração, e as coisas começam a mudar, desde então, porque eu sentindo ali, né, vendo ali, a palavra de Deus, o cuidado de Deus, para a minha vida, naquele dia, eu, prosseguindo a viagem, eu a lembro, como se fosse hoje, de repente, acabou a programação, eu chego no meu destino final, para descarregar, o pessoal que estava ali, para receber, assustado, vendo eu ali, chorando, e pergunta, o que tinha acontecido, eu falei, não, eu estava ouvindo, um programa de rádio, e algo me comoveu, você chegou lá chorando ainda, cheguei chorando, cheguei chorando, ali na balança, onde eu ia descarregar, tinha que pesar primeiro, o balanceiro, sempre tinha psicólico ali, ele falou, está acontecendo alguma coisa, quer que chama psicólico, eu falei, não, não precisa chamar não, eu estava ouvindo, um programa, e Deus falou comigo, e por isso, que eu estou chorando aqui, meu, Deus, que lindo irmãos, é impossível, a gente não derramar, as nossas lágrimas, ouvindo esse relato, no quilombo 45, da castelo, um programa na madrugada, o pastor não ia, para o programa de rádio, e o senhor falou, vai que tem uma alma, para você ganhar, quando o pastor, começa a falar, ele duvida, o pastor fala, ei, Ageu, Ageu, você está aí, no quilombo 45, da castelo, hoje, Deus tem um encontro contigo, e o Ageu, vai então, para a empresa, em lágrimas, em choro, não consegue controlar, a dureza do coração, é quebrada, e aí, você vai para casa, e como é que foi, a partir de então, o prelito da Jesus, chegou em casa, já foi para a igreja, como foi o seu retorno, para Jesus, e os ouvintes, estão se dereciando, com esse vibrante testemunho, então pastor, daí, eu retornei de volta, né, inclusive, quando Deus usava ele, para falar comigo, ele diz assim, olha, você, vai voltar, para você saber, que é Deus, que está falando contigo, você vai voltar, para a sua casa, amanhã de manhã, e você vai subir, lá na casa do seu pai, da sua mãe, você vai subir, lá, e você vai falar com eles, por que que você, não gosta do seu nome, por que que você, não gosta, você não gostava do seu nome, eu não gostava, do meu nome, pastor, eu, eu achava, muito esquisito, meu nome, até então, até naqueles dias, e na revelação, Deus falou até isso, até isso, Deus falou, porque Deus, deu detalhes, porque eu, eu percebo assim, pastor, quando alguém, ele, ele, sai da presença de Deus, ele desvia do caminho do Senhor, no desviado, a intenção de Satanás, é endurecer o coração da pessoa, para nunca mais voltar, para nunca mais voltar, porque o diabo, não quer que a pessoa volte, e isso aconteceu comigo, a dureza era tão grande, que Deus precisava, dar detalhes, da minha vida, para quebrar a dureza, para quebrar a dureza, e aí ele falou, você não gosta do seu nome, mas a partir de hoje em diante, você vai passar mal o seu nome, e ele me falou, e ele falou assim, pergunta para a sua mãe, o nascimento seu, a sua existência, quando ela, ela, ela ganhou você na gestação dela, foi diferente de todos os seus irmãos, e eu retornei naquele dia, e chegando próximo, lá da minha casa, eu parei, primeiro lá, no rio, chamado rio Paranapanema, eu parei lá, eu lembro como se fosse hoje, eu parei lá, em cima daquela, daquela pontilhão, e peguei tudo, pastor, peguei tudo, as drogas que tinha, os pacotes de cigarro, que tinha no porta mala, no porta luva, do caminhão, tudo que tinha ali, que desagradava a Deus, CDs, tinha muitos CDs, de raps, dubs, hits, que eu gostava, dessas músicas, na época, eu joguei, na água, joguei tudo, e fui-se embora, carreguei o caminhão, passei o caminhão, para o meu companheiro, que prosseguiria a viagem, nós trabalhávamos em dois, e voltei, e fui então, conversar com meu pai, com a minha mãe, a respeito, vibrante, vibrante testemunha, impressionante, o profeta de Deus, aquele servo de Deus, disse para ele assim, você não gosta do seu nome, contou a vida dele todinha, pelas ondas do rádio, você não gosta do seu nome, agora você vai lá perguntar, sua mãe, se o nascimento dela, se o seu nascimento, não foi diferente, do que os demais, até então, ele não sabia, que tinha nada diferente, do nascimento dele, visto que a mãe, teve 11 filhos, e ele agora, imagino, parou já no caminho, jogou essas coisas fora, e foi procurar o pai e a mãe, de fato? Fui procurar meu pai e minha mãe, para certificar, se de fato, aquilo que eu tinha ouvido, daquele homem de Deus, seria mesmo, daquela maneira, e foi então, que eu descobri, descobri, o porquê, meu pai, tinha colocado, meu nome de Ageu, e se de fato, a gestação, que a mãe, minha mãe, ela esperava de mim, a minha gestação, ela se foi, de fato, verdadeiramente, igual àquilo, que Deus falou, na boca do profeta lá. Como é que foi o nascimento? Conta para nós aí, diferente. E ela, ela me dizia, pastor, eu cheguei em casa, e perguntei para ela, ela me assustada, ela disse, por que você quer saber isso? Eu falei, não, é porque, hoje, pela madrugada, eu ouvi num programa de rádio, Deus usou lá, o servo dele, para falar comigo, e deu alguns detalhes, eu queria saber se de fato, é desse jeito mesmo, ela falou assim, senta aí, eu vou falar para você, e ela me disse, que foi diferente, dos demais irmãos meus, né? Ela sofreu bastante, foi uma gestação contubada, muito sofrimento, meu pai tinha saído para a obra, houve um chamado do meu pai, para integrar-se na obra, naquela época, para trabalhar em tempo integral, isso, e aí eles foram para a cidade, foram para a cidade, e aí as dificuldades chegou, eles viviam bem no sítio, dificuldade, e agora ela é gestante, esperando o meu nascimento ali, as dificuldades chegam, e de repente, num momento de dor, tanta dor, que foi desde o início, muita dor, ela sentia dor, e ali no hospital, ela sentindo muita dor, e já no dia de nascer, o menino nascer, no caso eu, ela, num momento de tanta dor, o Espírito Santo de Deus, ela, sabe, tomou a vida dela ali, no momento do meu nascimento, e ela começou a falar, em mistério com Deus, começou a falar em línguas ali, meu Deus do céu, e todo o hospital ficou, se atônito de ver aquilo, e eu nasci, daí ela foi se acalmando, se aquietando, a minha mãe, e ela ficou tranquila, em paz, e de repente, trouxeram o menino, no caso eu, para ela, e o pediatra ali, falou para ela, olha a senhora, na hora que o menino, estava para nascer, e ele nasceu, a senhora começou a falar, uma linguagem aí, que a gente não entende, na hora do seu parto, Deus tomou ela, em línguas estranhas, pastor Gabriel, que coisa, impressionante, impressionante, e o pediatra então, disse, que ela falou umas línguas diferentes, exato, pastor, aí ela, eles não entendiam, e ela falou assim, olha, vocês não entendem hoje, o que aconteceu comigo, né, mas isso são, uma promessa de Deus, que Deus prometeu, aqueles que crêem nele, né, eu tenho essa promessa, do seu comigo, e o Senhor então, coube a Deus, de me visitar aqui, me dar esta graça, porque a dor é tão, é tão tamanha, que eu não vi nada, não senti mais nada, e aí, eis aí então, esta situação, eles ficaram maravilhados, então se cumpriu, com aquilo que Deus, tinha falado, pela boca daquele profeta, que foi diferente, dos demais, irmãos meus, aí você então, que não gostava do nome, e agora? E aí pastor, o meu pai continuou, né, a história, porque, é, antes de eu nascer, ele assumiu o trabalho, assumiu ali, aquele campo, é, e aí de repente, uma situação difícil, pastor, é, começa a acontecer, no ministério, porque, é, tinha o aluguel da casa, tinha o aluguel do salão, da igreja, aonde a igreja ali, fazia culto, e meu pai, ele gastou a sua reserva, que tinha, e aí, começou a trabalhar de pedreiro, ele trabalhava de pedreiro, pedreiro durante o dia, e para, é, sustentar a casa, e também os aluguéis da igreja, porque, a entrada era tão pequeninha, tão pequena, os irmãos, é, quase não tinha, os irmãos, dizimista na casa, e aí, meu pai trabalhava à noite, numa máquina de limpar arroz, para sustentar, tanto a casa, a família, e também os aluguel da igreja, e água e luz, e tudo mais, aí, foi numa madrugada, já angustiado, entristecido, aquela luta, aquela guerra, aí, o senhor falou com ele, falou, meu servo, hoje, é culto de santa ceia, prega sobre a geu, aleluia, prega sobre a geu, digo para o povo, que o dinheiro deles, o salário deles, eles colocam num saco furado, e se eles fazerem prova de mim hoje, se eles abrirem a mão, eu vou abrir a mão minha também, e vou ajudar todos eles, mais uma vez, um testemunho de fé, financeiro, aleluia, aí, meu pai, falando com o senhor ali, na oração, o meu pai falando assim, pois bem senhor, eu vou fazer isso, eu vou seguir a tua orientação, a direção do senhor, e está para nascer o meu filho, o meu filho está para nascer, e se de fato o senhor for comigo nesse negócio, e prosperar, a obra, a igreja, os irmãos, eu vou dar o nome dele, de Ageu, meu Deus, de Ageu, foi algo terrível, então de fato, a gente nasceu, ali debaixo de um propósito, foi dado o meu nome, por isso que Deus usou o servo dele, dizendo, a partir de hoje em diante, você vai amar o seu nome, porque o seu nome, nasceu debaixo, de um propósito, louvado seja dele, e vejo de fato, que o irmão teve, não é um nome comum, Ageu, porque alguém, espelhou no nome, do personagem, da novela, da televisão, do futebol, Neymar, não sei quem, não, foi por conta da palavra, tinha um propósito de Deus, para a sua vida, quando você ouviu isso, você então decidiu, vou para a igreja pai, foi assim? aí pastor, eu já tinha tomado a decisão, naquele dia, no caminhão mesmo, aí eu, para concluir aqui, eu então, quando eu vinha de viagem, eu falava para minha esposa, olha, hoje nós vamos para a igreja, quando isso aconteceu, pastor, na minha vida, também foi uma data, que eu não consigo esquecer, assim fácil, foi dia 23 de setembro, de 2008, quando o senhor falou comigo, literalmente, no caminhão, e desde então, eu tentava ir para a igreja, eu ligava para minha esposa, hoje eu vou com você, e o inimigo não deixava, o caminhão quebrava, sabe, acontecia alguma coisa, eu não conseguia chegar, a tempo de ir para a igreja, era uma guerra, isso foi, isso para você ouvir, para você entender, isso aconteceu, não foi uma vez, nem duas, de pneu estourar, não é, para o presidente da Gil? Exato, pastor, não aconteceu uma vez, nem duas, isso, isso, descorreu, até na virada do ano, de 2008, para 2009, o diabo não deixava ele na igreja, não deixava, quantas vezes, que eu já estava, já lá, no carregamento, eu falava para minha esposa, hoje tem tempo de sobra, vai dar certo, de repente, a máquina parava, o carregamento, e eu não conseguia ir, o tempo passou, e chegou, na virada do ano, no último dia, no dia 31, né, na virada do ano, eu saí bem cedo, de casa, de madrugada, eu falei, hoje tem tempo suficiente, hoje eu vou lá, Deus há de fazer uma obra, e naquele dia, o inimigo lutou, de tudo, quanta maneira, porque no meu coração, estava assim, eu não quero entrar, no ano novo, de 2009, da maneira que eu estou, eu preciso ir a público, e dar a minha, mostrar a minha decisão, de definitiva, de que verdadeiramente, eu quero servir, o Senhor Jesus, e aí, pastor, eu fui, fiz a minha viagem, cheguei, meio cedo ainda, no carregamento, cheguei ali, eu lembro, como se fosse hoje, no dia 31, cheguei no meio dia, eu falei, até, 23 horas, tem muito tempo ainda, e de repente, parou todo o carregamento, foi uma luta, uma guerra, e tinha já bastante, eu estava numa fila ali, eu lembro, como se fosse hoje, para carregar o caminhão, e, os horários passaram, os colegas foram, e eu fiquei, na vez de carregar, aí, estava subindo, somente, uma carreta, para cima, nós fazíamos, a troca da carreta, e eu, angustiado, e aquele meu colega, que estava na minha frente, ele ia, e eu ia ficar, para o outro turno, eu ia ficar, para o próximo turno, que ficaria, mas ele olhou para mim, eu vejo que Deus trabalhou, ele olhou para mim, e falou, senhor, você está meio angustiado, você tem algum compromisso hoje, eu falei, eu tenho, eu marquei com a minha esposa, para nós, passar, virar doando na igreja, aleluia, e aí, ele se compadeceu de mim, ele falou, se pode engatar, a carreta, que é para mim, e você vai embora, em paz, é Deus, que quebrou o laço do diabo, e aí, pastor, chegando lá, para me engatar, eu lembro, como se fosse, assim, também hoje, né, na hora, assim, a hora que chegou, aquela compartição ali, para me engatar, né, trocar de carreta, estoura dois pneus, no pátio do carregamento, o inimigo lutou, até na última hora, meu Deus, mas aí, os colegas foram, nos ajudou ali, a trocar os pneus, resumindo aqui, pastor, chegamos, eu cheguei em casa, já era onze horas da noite, a minha esposa, tinha ido para a igreja, eu tomei um banho rápido, quando foi onze e meia, eu estava lá na igreja, e aí, o meu irmão mais velho, eu tinha noticiado a ele, que eu ia me reconciliar, ele avisou ali, o pastor da igreja, e no momento ali, faltando uns vinte, para a meia noite, pastor fez o apelo, e eu levantei as minhas duas mãos, naquele dia, pastor, pela misericórdia de Deus, e fui até a frente, e ali, eu assumi um compromisso, glorioso com o Senhor, e nós estamos, até o dia de hoje, servindo para a glória, do Senhor Jesus, e meus irmãos, é de derramar lágrima, para sair um homem, do pecado, um homem sair das garras, do diabo, não é fácil, mas com muito custo, caminhão quebrava, ele não conseguia chegar da igreja, ele conseguiu chegar, até a casa de Deus, no dia, trinta e um, de dezembro de dois mil e oito, antes do ano acabar, ele reconciliou, e a partir dali, o que Deus falou com você, Moageu, foi fácil, ou você entrou na oração, no jejum, eu me lembro, que você me contou uma vez, que o Senhor, mandou você fazer, uma campanha de sete anos, como é que foi isso, conta para nós, um pouquinho mais, exato pastor, veja bem, a gente servindo a Deus, na minha infância, porque eu saí da presença de Deus, ainda na minha adolescência, mas eu sempre vi os irmãos dizer, olha Deus falou comigo, Deus falou comigo aqui irmão, e eu fiquei com aquele negócio, na minha cabeça, eu falei, como é esse Deus falar, como assim que Deus fala, e eu fiquei naquela curiosidade, até então, que eu saí da presença do Senhor, mas nesse dia, que eu reconciliei, que eu me reconciliei com o Senhor ali, e eu então, dobrei o meu joelho no chão, dobrei o meu joelho ali no chão, e aí veio os pastores, orar por mim, até porque a minha família, era bastante grande ali, não é uma família grande, ali na igreja, eles vieram orar por mim ali, e quando, eles colocaram ali a mão, sobre a minha cabeça, e eu dobrei o meu joelho ali, encostei a minha testa no chão ali, eu falei, eu quero me humilhar, diante do Senhor, e quando eu coloquei a minha cabeça, ali no chão, eu a lembro, assim, que, foi a mesma coisa, de um flash, de uma máquina, de tirar foto, ela veio, se deu assim, no meu olho, assim, e eu ouvi, literalmente, Deus falar comigo, Deus falou comigo, eu a lembro, assim, que Deus falou comigo, dizendo assim, para mim, nas seguintes palavras, eu vou te ajudar, a partir de hoje, mas você precisa, fazer a sua parte, para você vencer, as drogas, os vícios, para você vencer, o cigarro, vencer a prostituição, vencer, os problemas, que você vinha enfrentando, é preciso, que você entre, num propósito, comigo, o senhor disse, é o meu coração, pastor, ele falou assim, ó, por sete anos, todos os domingos, são meus, aleluia, nenhum é seu, por sete anos, os domingos, são meus, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, você vai ler, as escrituras, também, em sete anos, você não vai, desgrudar, os olhos dela, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, o caminho, que deve andar, eu posso usar, você aqui, e ali, mas pronto, para a obra, só daqui, dez anos, então, eu nasci, o que eu desejo, pastor, o senhor falava, meu senhor, você vai, ir para o monte, você vai orar, você vai buscar, a ajuda minha, não é do homem, e eu saí dali, com o coração mudado, eu falei com meu pai, que eu queria, orar, ir para o monte, eu queria, consagrar a minha vida, perguntei, como deveria fazer o jejum, ele me instruiu, me instruiu, naquela época, naquele dia, e assim, continuou a minha vida, esses dias, esses anos, são sete anos, graças a Deus, não, não quebrei, nenhum domingo, todos os domingos, do sábado, às 22 horas, domingo, até às zero horas, eu estava lá, no monte, orando, falando, Senhor, eu estou, estou aqui, durante sete anos, durante sete anos, aí os irmãos, pensam assim, mas aí, você não sentiu vontade, você não sentiu desejo, de fumar, de usar droga, claro que sentia, irmão, claro que sentia, o senhor, já estava me avisando, dizendo, para você vencer, esse desejo, esse gosto, essa vontade, no jejum, na oração, você vence, aleluia, e graças a Deus, essa força vinha, então, os domingos, eu estava ali, jejum, oração, quantas pessoas, muitas vezes, viam, olha, hoje tem um churrasco, hoje tem uma festa, vamos lá, eu falei, não, eu não posso, eu tenho um compromisso, com o senhor, e ali, continuando aquele compromisso, e quando, o senhor, eu lembro, como o senhor, deu essa data, depois de dez anos, pastor, quando eu assumi o trabalho, ali, na congregação, ali, PJC, em Gramadão, São Miguel Arcanjo, como dirigente, cumpriu na minha vida, dez anos, para a glória do Senhor, ele recebeu, esse recado de Deus, pastor Gabriel, quando ele reconciliou, todo mundo orando, a igreja em festa, imagina, lembrando do ageu, do usuário de droga, do bêbado, do agressivo, e vendo ele aceitando Jesus, e reconciliando em lágrimas, todo mundo com a mão na cabeça dele, o senhor falou, a partir de agora, sete anos, sete anos, de jejum, de todos os domingos, serão meus, e pronto, para a obra, daqui a dez anos, então, eu vou te usar, na caminhada, mas você vai estar pronto, daqui a dez anos, e quando se cumpriu os dez anos, ele assumiu a igreja, prendecostal de Jesus Cristo, em gramadão, era uma congregação, não era uma igreja própria, e aí acendeu no coração, o desejo de construir a igreja própria, foi isso, foi isso, pastor, foi isso, o desejo ardente, de construir a igreja, eu sempre na região ali, eu queria congregar, mais perto, a gente congregava 40 quilômetros, a gente ia 40 quilômetros, para ir, para voltar, ainda eu viajando, a minha esposa sempre, ela ia para ajudar, e também, dentro de um propósito, também, de adquirir dois lotes, para deixar para os meus filhos, para ajudar eles, aí eu fiz um propósito com Deus, se o senhor me desse dois lotes, na minha condição financeira, para pagar, eu doaria ali um terreno, para fazer a igreja, e aí começou a desenrolar, três meses depois, depois deste voto, diante de Deus, o senhor preparou, mais um voto, mais um voto, então o senhor crendo, que a pessoa fazer um propósito com Deus, Deus recebe o propósito, Deus recebe, pastor, Deus se agrada, quando alguém se dispõe, sabe, a abrir a mão, abrir a mão, e Deus não deve nada para ninguém, pastor, nesse propósito, não perdi nada não, só ganhei, só ganhei, Deus retribuiu, de uma maneira gloriosa, que fica difícil até a gente, expressar aqui, a bondade de Deus para conosco, aí você doou o terreno, doei o terreno, Deus levantou os irmãos, ali para nos ajudar, com a sua participação, de material, e tudo mais, pouco menos ali, dois anos e meio, a igreja estava de pé, ali o senhor conheceu, ali o trabalho, daquele jeito ali, dois anos e meio, a igreja estava ali, pronto para ser, inaugurada, e foi inaugurada, ali para a glória, do Senhor Jesus, quando eu estava fazendo, no caso, essa que o senhor lembrou aí, foi de uma outra igreja, porque a gente construiu, duas igrejas, né, e também vale a pena, ressaltar isso daí, eu tive um problema, desencadeou um problema, de coluna, né, e não foi só eu, na empresa, nós tínhamos lá, seis, seis, cinco, seis, funcionários, que tinham um problema, de coluna sério, passemos pelo médico, da empresa, aí o médico disse, para nós cinco, lá, seus estados, são graves, para mim, inclusive, ele disse assim, se você fazer cirurgia, a cirurgia, de cem por cento, noventa e cinco por cento, você vai para a cadeia de roda, você precisa ensinar, um termo de responsabilidade, porque nós não garantimos nada, é cinco por cento, de chance, de você, voltar a andar, e aí, eu optei, para mim, não fazer nada, de cirurgia, e recorrer a Deus, aí, numa madrugada, numa madrugada, eu estava ali, orando a Deus, o senhor falou comigo, a minha obra precisa, e, faz um voto comigo, e eu vou arrancar, essas enfermidades, que está na sua coluna, e aí, pastor, eu, eu falei, mas senhor, como é que eu vou fazer, um voto de fé, o senhor diz assim, para mim, olha, você tem uma causa trabalhista, e eu vou te dar, esta causa trabalhista, mas você precisa, me honrar, com um voto de fé, ou seja, o senhor falou comigo, se a minha obra precisa, né, e tem pessoas orando, nesse favor, pedindo que a obra chegue até eles, não sabia eu, pastor Jefferson, que, tinha um irmão, que orava, 22 anos, para que a igreja, estivesse ali, no seu bairro, porque ele, congregava, a 50 e poucos quilômetros, e naquele ano, ele, orou a Deus, e falou, senhor, eu, esse ano, é o último ano, não vou orar mais, porque a resposta não chegou, e não sabia eu, que Deus estava trabalhando, na minha vida, até mesmo, permitindo, essa enfermidade, para que esse voto, acontecesse, esse propósito, existisse, para beneficiar, alguém que estava orando, e aí, fiz um voto, com o senhor, e fui para a casa do senhor, chegando na igreja, Deus usa o irmão, por revelação, o senhor usa ele, dizendo, olha meu irmão, né, por revelação, ele falou, se tem um irmão aqui, você fez um voto, com Deus, ainda essa semana, e o senhor, ele vai te entregar, esta bênção, lembrando o pastor, que naquela madrugada, que eu fiz aquele voto, com Deus, ali, eu levantei de manhã, para trabalhar, a minha esposa, é testemunha, deste fato, deste ocorrido, eu já não tinha, mais nada, aquela dor, que era constante, na minha coluna, desapareceu, desapareceu, tinha ido embora, resumindo aqui, pastor, a minha causa, trabalhista saiu, fomos lá, comprimos, né, aquele lote, construímos, começamos a construir a igreja, foi uma guerra, foi uma luta, porque o inimigo, não queria que isso acontecesse, a gente estava fazendo, a parte do forro, da igreja, forro PVC, eu queria fazer, tudo soldado, eu queria soldar, lá, os metalão, que, fazia em cima, eu lembro, como se fosse hoje, eu estava em cima, de uma escada, e de repente, eu fiz a solda, no metalão, eu esqueci, de colocar o óculos, de segurança, só levantei, o capacete, para cima, e bati, com a talhadeira, e quando eu bati, com a talhadeira, saiu aquela casca, grande assim, de solda, e aquela casca, ela entrou, dentro do meu olho, era numa terça-feira, o primeiro dia, de férias, que eu tinha saído, fui para a casa, do meu pai, num culto, de oração, que tinha, e ali, nós dobramos, o joelho, 40 minutos, ali, e o Senhor, ele nos deu, vitória, e o Senhor, falando assim, ó, eu vou arrancar, essa casca, do teu olho, de solda, e você vai voltar, amanhã, trabalhar lá, liga para o irmão João, lá, pede para ele, fazer assim, assim, esse assado, eu vou te dar, vitória, lembrando, aos irmãos, que a minha esposa, tinha ligado, para mais de 15, né, médico, para mim, me consultar com eles, ele não podia, atender, eu vejo, que foi a mão de Deus, pastor, ali, sabe, para que a gente, pudesse ter experiência, de que, quão vale a pena, confiar no Senhor, fazendo voto, propósito, diante de Deus, e o Senhor, cuidando de nós, e nos fazendo, ali, ter essas grandes experiências, para a glória do Senhor. Como que foi, que você decidiu, assim, largar tudo, largar a chacra, deixar tudo, para vir, para se integrar aqui, a EFOL, a escola de obreiros, aqui da Série Nacional, onde o pastor Valdeci, pastor Adhemar, que é o pastor titular, dessa obra, esteve lá, convidou o irmão, como é que foi, esse chamado, a decisão do irmão, de vir para cá, é decisão, decidida, para ir até o fim, porque o irmão, conhece a luta, de um obreiro integral, seu pai, passou lutando, como obreiro integral, e teve que lutar muito, como é que foi, essa decisão, entre você, a família, o Josias, o Cleito, como é que foi, essa decisão? Olha pastor, o senhor sempre, vinha nos comunicando, sempre o senhor, vinha falando conosco, quando a gente, assumiu o trabalho, ali no gramadão, nós oramos junto, ali com alguns irmãos, Deus usou, alguns irmãos ali, eu lembro, como se fosse, naquele dia, ali o irmão, falou para mim, olha irmão, você vai assumir, esse trabalho aqui, mas não é aqui, o seu lugar, Deus levará vocês daqui, não se apegue, com as coisas, que o senhor, há de proporcionar, ali no sítio, e tudo mais, mas foque a sua vida, espiritual, que Deus, ele vai, tirar vocês daqui, não vai demorar, quando estiver, todo ajeitado, estabilizado aqui, algumas almas, já aqui, participando de ceia, e os irmãos, tudo ajeitado, o senhor, vai te arrancar daqui, e vai levar você daqui, e aí, os dias, foi correndo, pastor, fomos tocando o barco, e eu sempre, buscando de Deus, uma direção do senhor, eu me lembro, que eu fiz, dois propósitos, diante do senhor, eu gosto, de fazer, os meus propósitos, às vezes, até parece ser, propósito, aos olhos, de muito abusivo, como de Gideão, alguma coisa, sabemos que pagamos, um preço, mas eu fiz, um propósito, diante de Deus, eu lembro, como o senhor, estava lá ainda, o senhor, estava lá em São Bernardo do Campo, são alguns sinais, que Deus nos deu, eu estava, bastante provado, na região, agrícola, ali, no nosso trabalho, e eu falava, para minha esposa, olha, nós vamos sair daqui, um dia, o senhor vai nos levar, minha esposa, mas veja bem, a obra não é fácil, nós estamos bem aqui, ainda provado, mas estamos bem, e aí, o pastor, vinha pregar, numa terça-feira, em São Bernardo do Campo, terça-feira, tarde e noite, e eu, a minha esposa, eu vou para São Bernardo do Campo, eu falei, acho que eu não vou não, eu estou meio desanimado, eu acho que, sabe, vou ficar, mas vamos para lá, e eu resolvi, de última hora, peguei a minha moto, fui para até São Miguel Arcanjo, a cidade mais próxima, e ali, eu fui falando com Deus, eu lembro como se eu fui, eu fui falando com o senhor, e eu falei, senhor, eu vou hoje lá, eu sei que as coisas não é fácil, eu sinto essas chamadas, se há algo que queima dentro de mim, mas não que eu seja, né, duvidoso daquilo que o senhor já tem falado, mas, eu queria que o senhor usasse a boca do pastor, do pastor Ademar, para falar comigo, se orar de usar ele, porque se o senhor não falar comigo hoje, lá, eu, de fato, eu entendo que, a obra que o senhor tem comigo, é aqui, não é longe daqui, não é para outro lugar, os irmãos se enganaram, se equivocaram, então, é aqui na região, a gente vai cuidar aqui da congregação, vamos, vamos lutar aqui por esta obra, e encerramos aqui, e eu fui para São Miguel, e voltei embora, fui chorando, falando com Deus, de moto, eu voltei embora, peguei o carro, falei, falei com minha esposa, eu vou contar para você, o propósito que eu fiz com Deus, e contei para ela, e o segundo propósito, pastor, é que, que seria um propósito, até, ao ver de muitos, difícil, falei, o último propósito, o último propósito que eu faço com o senhor, além do senhor usar o pastor hoje, para falar comigo, se ele não for em casa, para tomar um café comigo, eu entendo também, que não, não é para mim vir, sair daqui, eu queria que o pastor fosse lá, era uma honra, para a nossa vida, e aí irmão Gil, conta para nós aí o resto, não deixa nós querendo gostinho, quer mais não, e aí você foi para São Bernardo, que não é uma viagem de perto, é umas 3, 4 horas de viagem, irmão Gil, umas 3 horas né, de São Miguel Arcanja até São Bernardo, é umas 3 horas de viagem né pastor, é umas 3 horas, e aí você foi para o culto, fomos para o culto, uma terça-feira, foi uma benção pastor, como Deus falou, através do servo do senhor, Deus usou tremendamente, é, o pastor Ademar, eu lembro que, na tarde ali, terça-feira, o pastor Ademar, pregou sobre, é, Roboão, e a sua mulher, o senhor, usou ali o pastor pregando, e foi algo maravilhoso, e naquela tarde então, passou aquela tarde, eu ali na expectativa, eu falei, bom Deus não falou na tarde, e aí encontrei ali, com o servo do senhor ali, o presbítero Antônio Ortiz, e ele falou, se daí irmão, Deus tem uma obra na sua vida, e eu até brinquei com ele, eu falei, pois é meu pastor, eu vim aqui hoje, buscar de Deus, uma resposta, e se é Deus, na nossa vida, Deus vai falar conosco hoje, porque eu vim decidido hoje, e ele falou assim, então, eu vou sentar logo atrás seu, porque hoje, Deus vai falar com você, e eu dobrou o joelho, culto já à noite, eu fiquei atrás de um pilar, eu lembro como o senhor, encostou, aproveitou bem o espaço da igreja, colocou as cadeiras, e bem do lado daqueles pilares, e eu fiquei atrás de um pilar, eu falei, eu vou ficar bem escondido aqui, e eu escondi, fiquei com a metade do ombro meu, escondido, metade do rosto, parecendo, o culto começou, descorreu-se o culto, e o pastor pregou, foi uma maravilha, e aí ele começou a orar pelos dons, e eu lembro como se fosse hoje, e chamou muitas pessoas ali pelos dons, e depois, começou a chamar os irmãos também, e ele disse, está gravado até mesmo para os irmãos, aí poder ver, ele fala assim, tem um irmão aqui, Deus tem um chamado, muito grande na sua vida, na obra, é na obra meu irmão, mas vai devagar, vai devagar, era o tempo de Deus, isso, eu lembro disso como se fosse hoje, eu estava lá, maravilha, eba, foi bonito, e aí Mojo, continua, porque é lindo demais essa chamada, e aí eu não aguentei, pastor, eu me levantei ali, dei sinal com a minha mão, falei, é você mesmo, e eu fui para frente chorando, e verdadeiramente, o senhor deu ali o amém, naquele primeiro sinal, naquele primeiro voto, que eu fiz com Deus, e voltemos embora, pastor, voltemos embora, contente, minha esposa falou assim, ainda falta, mais uma resposta de Deus, para a sua vida, aí eu falei para ela, olha, vamos aguardar no senhor, e foi passando os dias, eu vejo que Deus coloca pessoas no nosso caminho, para que algo aconteça na nossa vida, aí o pastor Rafael assumiu o campo, descorreu-se então, aqueles dias, passou muitos servos de Deus ali, e um dia o pastor falando assim, o pastor Rafael falando assim, oh, presbito Agil, o que o senhor acha de trazer o pastor Ademar aqui, eu pensei comigo, pastor, eu não vou ajudar, dar mãozinha para Deus não, eu podia falar, não, pastor, traga mesmo, e traga ele aqui, porque eu tinha feito um propósito com Deus, eu tinha feito, e eu falei, oh pastor, está nas tuas mãos, meu irmão, se o senhor sentir de Deus, o senhor é o pastor do campo, né, amém, pastor, mas está na tua mão, e eu fiquei ali, reservado, ele disse, eu vou fazer o convite para o pastor, e ele, então, segundo ele, fez o convite, e o pastor estava, meio que para ir, mês de novembro para lá, e a gente ficou na expectativa, com a minha esposa, mas de repente, o pastor aqui no ar, ele adiantou, e disse que estaria conosco ali, 4 de setembro, e foi então, o pastor aqui, o pastor Ademar foi ali, ele esteve conosco, foi uma noite abençoada, numa segunda-feira, Deus manifestou, gloriosamente ali, pessoas, se renderam a Cristo, inclusive, tem pessoas fruto, desse trabalho, e o pastor esteve conosco, ali em casa, né, até mesmo, hospedemos eles ali, na nossa humilde casa, então, se cumpriu, conversamos um pouquinho, se cumpriu aquilo, que eu tinha pedido de Deus, uma resposta, e aí, não teve dúvida, pastor, não teve dúvida, de forma alguma, que Deus, verdadeiramente, queria, que nós se envolvesse, mais na obra do Senhor, e estamos aqui, para somar com os irmãos, aprender com os irmãos, e fazer, a vontade do Senhor, o irmão está responsável, por qual região, aqui na Grande Curitiba? Estou responsável, ali, por o campo, do Florença, né, pastor, são 10 igrejas, a gente está ali, responsável, ajudando os irmãos, cuidando ali, da obra do Senhor. Está aí, irmão, sem fôlego, até para respirar, nós ficamos aqui, não é, irmão Azéas? Estou vendo ali, teve um momento, que o Azéas derramou lágrimas, assim como eu, o pastor Gabriel, choramos aqui, junto com os irmãos, por esse vibrante testemunho, eu quero que você deixe agora, você e a irmã Patrícia, deixe as suas considerações finais, aquilo que você quis falar, e às vezes, eu não perguntei, e você tem liberdade agora, para fazer, de forma livre, aquele comentário final, a irmã Patrícia também, pode ser irmã Patrícia primeiro, irmã Patrícia, você vai considerar aquilo que a irmã quer expressar, ou encerrar e passar para o irmão? Eu queria somente agradecer por tudo, né, que Deus tem feito em nossas vidas, por tirar nós, de onde tirou, e nós estarmos aqui hoje, fazendo a obra do Senhor, só quero agradecer por tudo mesmo, Amém, agora é com você, Presbito Agilio. Olha, pastor, eu quero aproveitar agora a oportunidade, talvez eu creio que existe, irmãos, irmãs, pastores, né, obreiros da casa do Senhor, que talvez você desejaria, que toda a sua família estivesse servindo a Deus, como um dia meu pai desejou, quantas vezes eu vi ele chorando, a minha mãe chorando, mas nunca perdeu a esperança, não perca a esperança, meu irmão, não perca a esperança, meu irmão, você mulher, você homem, você que tem o seu laço, a sua casa, você que precisa da ajuda, e da misericórdia de Deus, saiba que existe um Deus poderoso, de mão estendida, esperando a sua decisão, esperando você tomar uma decisão, Deus ele espera, ele sempre está ali de braços estendidos, como ele estava para a minha vida, mas o que precisava da minha vida, uma decisão, e o dia que eu tomei a decisão, o Senhor tem me ajudado até o dia de hoje, ele vai te ajudar também, creia no Senhor, eu tenho a esperança, não deixe de orar, não deixe de cramar pelo seu lar, pela sua casa, não deixe de apresentar a sua família, seus filhos, seu ministério, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, eu não me vejo melhor do que ninguém de vocês, pelo contrário, a misericórdia de Deus que me alcançou, vai te alcançar também, para a glória do nome do Senhor. Eu tenho plena certeza que Deus falou contigo nesse testemunho, eu tenho plena certeza que você derramou lágrima, que Deus falou contigo, que você aprendeu muito com o Senhor, através desse testemunho edificante, são partes tremendas, deixa aí no comentário, qual foi a parte mais que você ouviu Deus falar contigo, qual foi a parte que mais te impressionou nesse testemunho, deixa aí nos comentários, se escreva aí o comentário, e fala qual foi a parte que você mais se emocionou, que você mais viu ali, aquela parte mais dramática que você viu nesse testemunho, que você sentiu mesmo ali, uma forte comoção, a presença de Deus, através desse relato maravilhoso, esse testemunho, para mim uma parte que mais mexeu comigo nesse testemunho, amados irmãos, foi aquela parte que ele estava no volante do caminhão, estava ali planejando mil e uma coisas, o diabo já lançando várias setas na mente dele, e ele ali planejando, até mesmo destruir a família dele, quando ele liga o rádio, e naquele para e siga ali, quando ele botou e não sintonizava na rádio que ele queria, parou numa rádio evangélica, e ele tentava tirar, mas naquele siga e para não conseguia tirar, e ali Deus usou aquele pastor naquela emissora, e falou o seu nome, falou o que tinha acontecido na vida dele, falou até mesmo aonde que ele estava, na rodovia que ele estava, então aquele ali me marcou muito, porque Deus é assim que faz, nosso Deus ele trabalha na clareza, nosso Deus ele trabalha, você não tem dúvida que é Deus que está trabalhando, então que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor estão aí na sua vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.